Acompanhados pelo Sr. João Avelange, Presidente da Confederação Brasileira de Desportos, são recebidos em audiência pelo Sr. Presidente da República os integrantes da Seleção Nacional, que irá tentar em Londres a posse definitiva para nosso país da comissada Taça Giri Rimet, troféu máximo do Esporte Bretão. Na oportunidade, o Presidente Castelo Branco, após louvar os esforços que vêm sendo dispendidos por jogadores e dirigentes em prol da conquista do Tricampeonato Mundial de Futebol, manifesta sua confiança no êxito da representação nacional.